Bom dia pessoal, bom dia daqui do Camping de la Bé de Percé, o Camping de Percé, que fica no Geoparque de Percé. Ai, fez frio essa noite, nossa, fez muito frio na verdade, eu não sei se eu dormi com menos roupa, mas foi a noite mais frio, eu acordei no meio da noite com frio, tive que colocar minha jaqueta, mas a gente tem dormido super bem na verdade, a gente tem uns sacos de dormir que são super quentes, super quentes, é inacreditável, ele é bem, bem bom, assim. Então tem feito bem frio a noite, tem feito uns 5 graus a noite e a gente tá dormindo super bem, mas eu acho que ontem, tipo, a noite tava um pouquinho mais quente e aí eu acabei dormindo com menos roupa do que eu tô dormindo normalmente, eu acho que por isso que eu senti frio na verdade, não acho que fez mais frio do que nas outras noites. A gente hoje acordou tranquilamente, sem pressa, fizemos um pãozinho tostadinho com manteiga, café, tomamos café, agora as crianças estão brincando com os amigos, eles estão lá embaixo, eles estão lá embaixo no camping dos nossos amigos brincando, desenhando e o Márcio, deixa eu mostrar pra vocês, o Márcio tá assistindo a corrida, hoje é domingo, ele tá assistindo a corrida de Fórmula 1 e olha o visu dele, bem legal aqui, é um camping bem diferente do que a gente tava antes, porque ele é bem aberto, tá vendo? A gente tá assistindo, ó, a gente não tem privacidade, mas ó, o Márcio tá bem ali na frente, a gente tá bem no centro de Persê, a gente consegue fazer tudo a pé aqui e eles têm um centrinho bem movimentado, bem bacana, ó, nossa fogueirinha, tapete pras crianças brincarem, ali tá a nossa cozinha, nossa mesa de piquenique e olha só que legal, o plano hoje é a gente sair pra fazer uma caminhada e já que a gente praticou ontem pra subir a montanha, a gente quer ir, ó, aqui em cima, que é uma plataforma suspensa de vidro e lá de cima você tem a vista de todo o Persê e como ela é de vidro, você consegue enxergar embaixo também então a gente tá bem, bem ansioso pra fazer esse passeio e ali, ó, do lado, bem aqui em cima desse telhado, ó, tem uma tirolesa que parece ser bem, bem grande, bem alta, bem grande, bem legal mas olha que lindo que é aqui, apesar de ser tudo aberto, ó, bem lindo, né? a gente pegou um cantinho aqui, ó, nossa cozinha, a fogueira, a nossa barraca então acho que agora, enquanto as crianças estão lá brincando e o Marcio tá assistindo a corrida eu acho que eu vou preparar um piquenique, vou fazer uns wraps de atum pra gente levar, porque eu acho que a gente vai passar o dia inteiro caminhando, explorando aqui a região tem bastante coisa pra fazer, bastante coisa pra conhecer Tchau, tchau Chegamos na primeira parada que é a tirolesa e olha que bacana a vista ali tá o rochê de Percê aqui embaixo tá o nosso camping a cidadezinha e ali é a ilha de Bonaventure que é uma ilha que pertence ao Parque Nacional do Quebec que a gente vai visitar amanhã mas olha que lindo que lindo é um buraco muito, muito fundo vamos lá ver? ah, eles estão escalando, ó eles entram lá no buraco tá vendo como é apertado, ó? pra explorar, uma aventura é lá dentro mamãe, ele chama buraco sem fundo, Lili a gente não consegue ver daqui de cima mas ó, parece que ele é fundo dá pra descer lá embaixo fazer uma exploração, uma aventura mamãe foi, meu amor não, ele não vai no ocean ele vai pra dentro da terra foi o nome que deram pra ele o buraco sem fundo ó ó, porque é o nome que deram, filha o buraco cookie cookie? o buraco cookie? o buraco cookie? sim, porque é muito... oh, e o nome é chocolate chip porque é lactose, é chocolate chip ó, essa é uma ótima definição, sweetie você é muito observadora, Lili eu vou fazer esse chocolate chip bye bye chocolate chip você é muito observadora, meu amor você é muito observadora, meu amor ó, chegamos na plataforma de vidro só que custa 11 dólares pra entrar por pessoa e a gente decidiu não entrar decidiu olhar ela daqui só 11 dólares por pessoa a gente achou muito caro pra ir lá só pra ver a plataforma de vidro então a gente olha por aqui faz a trilha, que é de graça olha a paisagem dos outros mirantes e tá bom eu posso colocar uma pedra? uma pedra pega fogo? cuidado, ok, Cris? que pedra maluca foi essa? é essa! e aí e aí e aí eu o e aí o e o o o o o Fez a nossa caminhada, foi olhar a vista lá de cima, depois a gente voltou e ficou ali na fogueira, tomando uma cerveja, conversando, descansando, porque essa viagem tá sendo pauleira, a gente tá só caminhando, 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 a gente tá um pouco cansado. E aí agora a gente veio aqui no centrinho de Perseê pra jantar. A gente tá fazendo uma caminhada antes e tem um pier muito legal, muito legal, muito bonito, que tem uma vista fantástica da pedra de Perseê, bem bacana. Olha que vista linda! Olha lá que a gente foi. Lá em cima. É onde a gente fez a nossa caminhada hoje. Mas eu não me canso de olhar pra essa vista. É maravilhoso demais. E bem ali é a Ilha Bonaventure, que faz parte do Parque Nacional do Quebec. É uma ilha que não dá pra chegar de carro, não tem carro lá dentro, é só andando e não tem lugar pra dormir também. Então a gente amanhã tá planejado de pegar um barco que passa ali pertinho do rochê Perseê, do rochê, do Perseê, e depois vai lá pra Ilha Bonaventure. E a gente tem planejado de passar o dia lá. Então amanhã mais um dia de caminhada, mais um dia de trilhas e natureza e aventuras. Depois a gente vai precisar de férias das férias. Lili, você tá tomando o seu primeiro milkshake? Sim! Tastes muito bom! É super bom? Sim! Você tá tomando o seu primeiro milkshake? Quanto gostoso você achou? Gostoso! Gostoso? Tá vendo que debaixo deles, aonde tá o passarinho, é como se fosse um ninho? Tá vendo que é altinho do lado e tem um buraco no meio? Ali eles colocaram o ovo e aí eles ficaram chocando, o passarinho nasceu e agora eles estão cuidando do passarinho. Olha lá, elas sobem e descem. Elas vêm, respiram um pouco e voltam pra dentro da água. Tem três agora. Depois de terminar toda a caça aos tesouros, não é que a gente achou o tesouro, ó? Ele tava escondido aqui. Tchau, 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 tchau.